Tem o Viva a Elis, que é um show também que eu faço há muitos anos, desde Londrina. Lá existe o Festival Viva a Elis, que é todo mês de janeiro. O Chamé organiza no Valentino, que é o bar de Londrina. Várias cantoras cantam o repertório de Elis. A gente sempre celebra a vida de Elis, que é considerada uma das maiores, se não a maior cantora que o Brasil já teve. Então, é sempre uma honra cantar esse repertório. Quando a gente fala desse show, a gente está falando de João Bosco, Aldir Blanc, Renato Teixeira, Milton Nascimento, Chico Buarque também. Tem um repertório super vasto, Belchior, e por aí vai. Eles gravam pérolas. A gente vai querer começar a traduzir, fazer essa transposição, saindo do compositor que você citou, para as músicas, para a gente saber as músicas que estão... De quem estamos falando. Romaria, Fascinação. Romaria, do Renato Teixeira, Maria Maria, de Milton Nascimento, de Belchior temos, Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida, de João Bosco, Aldir Blanc, tem o Rancho da Goiabada, tem o Mestre Sala dos Mares. O Bêbado e a Equilibrista. O Bêbado e a Equilibrista também, não pode faltar. Quem é fã fica aqui, se perguntando, será que vai estar? Será que vai? Vai. Tem de Ivan Lins também, tem Aos Nossos Filhos, tem Madalena. É um repertório lindo, super conhecido. E é um show mais emocionante também. É um show que pega muito para esse lado de tributo, de homenagem. Não é uma imitação, não é um musical em que eu me visto ou me atuo como Elis Regina, não é. É um show que a Joyce Cândido canta em homenagem a Elis. É sempre uma forma, eu sempre digo que Elis é incomparável, é uma cantora incomparável, que realmente é uma homenagem a ela. Com muito carinho. Tem elementos cênicos também, como você adicionava, para criar ali uma montagem, no caso do espetáculo do Chico Buarque. Tem também, no caso do espetáculo Viva Elis? Ele é menos cênico que o do Chico, que você assistiu. O do Chico, realmente, eu vou trocando de figurinos e vou trocando de personagens. Porque aí, no caso do Chico, eu viro a gata do Saltimbancos, a bailarina, a Beatriz, que é a atriz, a Lili Brown, que é a cantora que trocou os palcos pelo matrimônio. Ali eu vou me transformando, de fato. Aí tem todas as personagens. Tem a prostituta, tem tudo ali na ópera do Malandro, tem a mocinha, tem tudo. E no Elis, não. Elis é o canto em forma de homenagem, então eu não tenho trocas de figurinos. Porém, tem um roteiro em que ele vai desenvolvendo uma narrativa. Nesse caso, nessa próxima semana, terça-feira, dia 19, no Teatro Claro, eu recebo a cantora Maria Menezes para cantar comigo, que é a cantora do Arruda. E a gente vai fazer Saudosa Maloca juntas e o Mestre Sala dos Mares, que trata do assunto da escravidão, do navegante negro, que é o João Cândido. Então, Maria vai cantar comigo. E tem as meninas da Broadway Rio, que é a companhia que eu dirijo, que cantam também. Elas atuam ali. A gente tem duas ou três músicas que são mais cênicas, com coreografia e várias vozes das meninas cantando comigo. Então, já que você falou da agenda da terça-feira, vamos trazer logo o serviço completo. Terça-feira é Teatro da Clara. Teatro Claro Mais Rio, que fica ali na Siqueira Campos, o antigo Tereza Raquel, o antigo NET também, agora é Teatro Claro Mais. Eu vou estar lá às 20 horas, na terça do dia 19 de março, cantando em homenagem à Elis. Todo mundo está convidado. A gente vai reforçar até lá. Elis que se que aniversariante do dia 17 desse mês. Sim, então, uma data bastante oportuna. É, é. O espetáculo acabou sendo adiado e ficou mais perto da data do nascimento. Ficou mais perto da data do nascimento de Elis, exato. Muito bom. Eu fiz em janeiro, que foi o mês em que ela se despediu de nós, e aí me pediram para repetir a dose agora, então, no mês de aniversário de Elis. E no mês de aniversário de Chico, eu estarei de novo lá no Teatro Claro, fazendo os musicais Chico Buarque. É junho. No dia, inclusive, 19 de junho. Dia do aniversário do Chico. Vamos lembrar aqui os nossos ouvintes quando chegar mais perto. Vamos. Agora, você vai estar bem acompanhada no Viva Elis, assim como está no espetáculo com as músicas do Chico Buarque. Embora você seja pianista, quem toca o piano no dia do espetáculo não é você. Não, sou eu. Eu sou acompanhadíssimo, muitíssimo bem. Eu adoro esse pianista, que é o Fernando Leitsky, que é um menino gaúcho, super pianista. Desde a primeira vez que ele tocou comigo, ele é o meu pianista oficial. Eu adoro. E, enfim, ele está sempre comigo. Vai estar comigo nesses dois shows próximos. Vamos mostrar um pouquinho desse show para os nossos ouvintes e espectadores aqui também? O que você vai fazer para a gente? Eu vou fazer... Bom, hoje o Fernando não veio, né? Então, hoje eu vou me acompanhar ao piano. Vou tocar piano aqui para vocês. Aliás, parabéns pelo piano, pelo estúdio Rádio Nacional. Arrasou! Maravilhoso ser recebida numa rádio com piano. É um luxo hoje em dia, né? Vamos dizer isso. E maravilhoso a gente ter uma artista que possa explorar as possibilidades do estúdio, inclusive o piano. É, obrigada. Isso é um grande privilégio. Eu vou tocar, então, Romaria, de Renato Teixeira e Maria Maria, de Milton Nascimento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.